Prova real, multiplicação e divisão. Hoje nós vamos revisar o algoritmo da multiplicação e divisão e aprender a fazer a prova real. A prova real é uma forma de se verificar se o resultado está correto. Sempre utilizamos a operação inversa. Multiplicação. Então, nós precisamos primeiro resolver a multiplicação e depois conferir se o resultado está certo. É isso que é a prova real. Então, temos aqui uma multiplicação, onde eu estou utilizando a tabuada do cinco. Então, eu vou colocá-la aqui do lado. Eu só estou colocando até o cinco vezes seis, porque é o número maior que eu tenho ali. Um, quatro, seis. Então, eu não preciso colocar a tabuada inteira. Então, vamos começar. Cinco vezes seis. Vamos procurar na tabuada. Cinco vezes seis? Trinta. Muito bem. É o trinta. Vou colocar aqui o zero e o três precisa subir. E ele vai para a coluna da dezena. Vamos continuar. Agora, vamos multiplicar o cinco pelo quatro. Cinco vezes quatro? Vinte. Mas eu preciso somar os três. Então, vinte mais três. Deu vinte e três. O três fica, o dois? Sobe. Agora, eu vou multiplicar o cinco pelo um. Cinco vezes um? Cinco. Cinco. E eu preciso somar aqueles dois que estão lá. Então, cinco mais dois? Sete. E o resultado é setecentos e trinta. Então, cento e quarenta e seis vezes cinco é igual a setecentos e trinta. Será que está certo? Vamos verificar? Vamos utilizar a divisão para fazer a prova real e verificar se a operação está correta. Então, vou continuar utilizando a tabuada do cinco e nós vamos fazer a divisão. Para isso, eu preciso pegar o resultado e eu vou dividir pelo cinco. E é esperado que dê cento e quarenta e seis. Caso contrário, a nossa conta está errada. Então, vamos começar. O primeiro número que eu vou dividir, ou o primeiro algarismo, é o sete. Porque é o primeiro ali. Sete dividido por cinco. Eu vou utilizar a tabuada do cinco. Cinco vezes um, cinco. Cinco vezes dois, dez. Dez, passa de sete. Eu preciso utilizar, então, o cinco. Então, cinco vezes um. Eu coloco o um. Cinco vezes um, cinco. E eu vou fazer a subtração. Sete que tira cinco. Dois. Agora, eu preciso descer o próximo número. O três. Vinte e três. Agora, eu volto a tabuada e vejo que número multiplicado por cinco mais se aproxima de vinte e três. Não pode passar. É o vinte. Então, é o cinco vezes quatro, que dá vinte. Coloco o quatro aqui. Quatro vezes cinco, vinte. Vinte e três. Precisa tirar vinte. O resultado é três. Eu preciso descer o último algarismo que eu tenho aqui, que é o zero. Trinta. Volto a tabuada e verifico se eu tenho o número trinta ou próximo de trinta. Eu tenho trinta. Cinco vezes seis. Então, o número agora é seis. Cinco vezes seis, trinta. Trinta que tira trinta, zero. E a minha operação foi concluída. Zero. Não tenho mais nada pra dividir. Temos aqui, então, cento e quarenta e seis. Que é exatamente o que procurávamos. Então, nossa operação está correta. Por hoje é só. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.